Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, fala mesmo, e é o seguinte meu pessoal, a gente acabou de dar o primeiro banho de revitalizar a minha Audi que eu deixei escondida do canal por 3 anos sem ninguém saber, o Jack que era meu amigo só descobriu porque ele foi gravar com nós e eu dei o agafe né, se não tinha nem sabe, mano ninguém sabe ainda desse carro aqui, quer dizer, no momento que eu estou gravando ninguém sabe. Quando você foi comprar o Golf estava desmontado, o Golf, o vilão, ou seja, faz uns 4, 5 anos, é por aí, antes de eu vir para Londrina, para aquela época lá, e você tinha comprado isso aqui depois, então eu perdi os vídeos, não, não saiu caralho, perdeu os vídeos, não tem como você perder os vídeos, ninguém sabe ainda, entendeu, então molecada, é o seguinte, por que eu trouxe esse carro para minha sede, mano, é o segundo vídeo que eu estou fazendo desse carro aqui na minha sede, e quando eu comprei ele, eu nem tinha tudo isso aqui, tá ligado, por que eu trouxe ele para cá? Para levar espaço para o Marcelo, então a gente quer mexer devagarzinho, fazendo devagarzinho, quando a gente for apresentar esse carro aqui, já vai ter uma série, sei lá, de uns 15 vídeos gravados, inclusive vídeos lá de 3 anos atrás, aliás, já vai ter saído né, então clica no card aqui para você assistir a série, da gente indo buscar esse carro há 3 anos atrás, eu e o Carlitinho, cara de novinho, novinho também não né, mas 2 anos atrás mudou bastante, mudou bastante, envelhecendo bastante, as lasanhas me deu cabelo branco, barba mais branca para o Carlito, ruga, estresse, mas tá bom, mano, tamo aí ó, tamo tudo certo, tá ligado? E assim rapaziada, no vídeo passado a gente deu o primeiro banho do carro e a gente arrancou isso filme, que foi uma coisa que fez uma diferença, aqui a gente não teve o que fazer, mas não conseguimos arrancar, mas deu uma diferença danada no carro, ficou bem mais novo, se você está acompanhando você vai poder confirmar isso, né, o carro ó, ele tá vendo, ele tá bem foscão, aqui tá molhado, então é como se tivesse um polimento, e aqui tá o original dele, que é o fosco né, então quem sabe no polimento ele não volta a dar um brilho né, mas enfim rapaziada, que que a gente vai fazer hoje nesse vídeo mano, eu quero dar um talento nesse carro aqui, porque provavelmente a gente vai parar ele aqui fora, cobrir com a capa e mexendo né, mas pra que ninguém veja até o dia da gente revelar ele, e o que que eu quero fazer agora rapaziada, é o seguinte, puxa, 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 tem que puxar aqui Diego, ó, não, não, aqui ó, só puxar aqui, o que que a gente vai ter que fazer aqui rapaziada, eu preciso pra fazer esse carro aqui funcionar, a gente já fez alguns vídeos do carro funcionando, rapaz do céu, que cheiro é esse? Estão secando uma fossa aí fora, é, estamos fazendo fossa aí fora, certeza, não é do motor não né, não, é só olhar o caminhão que tem que fazer, eu acho que é o caminhão de fossa, não é do fossa, não é do fossa aqui dentro né, mas rapaziada, é o seguinte, eu preciso, eu já fiz uns vídeos funcionando nesse carro aqui, mas a gente precisa, é, fazer mais algumas coisas dele, tá ligado, ou seja, a gente precisa produzir uma roda fônica pra ele, pra, meu, não dá aqui, calma aí, já não continua o vídeo, Pausa no vídeo aí rapaziada, pra lembrar vocês que a gente tá nos últimos dias da ação da CB1000 Turbo e a GS1200 Biturbo, rapaziada, vai ser dia 29 agora de outubro, sábado, e por apenas R$ 8,90 você tem a chance de concorrer a esses dois projetos únicos no Brasil, gostou? Só você clicar aqui na descrição. Pronto rapaziada, já dá pra gente respirar, seguinte, a gente precisa fazer o que galera, a gente precisa bolar uma roda fônica aqui, que eu vou explicar pra vocês, em outro vídeo melhor, o que é que é uma roda fônica, pra vocês entenderem, pra gente conseguir, é, funcionar esse motor perfeito com a Fiutec, entendeu? Mas agora, nesse vídeo aqui galera, a gente vai dar um talento na frente do carro, entendeu? Eu quero, cadê nossa H7, mano? Eu vou meter um H7 em tudo aqui rapaziada, vou filmar um antes ou depois pra vocês, porque a gente tá fazendo a respiração desse carro aqui, aos pouquinhos, tá ligado? Aos pouquinhos a gente tá fazendo as coisas, né, trabalha as coisas que demoram, então eu quero dar uma limpada no motor, porque mano, olha só, eu vou tirar aqui, vocês vão ver o estado que o bagulho está, velho, é, ele prendeu, tem que soltar lá do outro lado a pontinha que vai no palha-lama, ó, ó, molecada, a gente tem que dar um talento aqui agora, molhou, molhou, então nem parece que tá sujo, mas tá todas essas partes aqui, ó, tá tudo igual aqui, entendeu? Aqui, aqui, o que que é isso aqui? Eu não sei. Então a gente vai limpar tudo isso aqui, deixar o motor um brinco, pra quando a gente começar a mexer com isso aqui, velho, ele tá pelo menos, como é que eu posso dizer pra vocês? Apresentável, né, meus amigos, porque ficar mexendo isso aqui com sujeira, mano, é chato, é ruim, não é gostoso, entendeu? Então a gente vai usar aqui, ó, o nosso desengachante oficial do canal, o H7, a gente vai derreter isso aqui no H7, que eu vou jogar o H7 em tudo, vem com o pincelzinho e deixar o bagulho zero. Tiozão, já mostra pra galera aí, ó, faz um takezinho só pra galera ver, ó, tudo isso aqui pra eles verem antes e depois. Nós vamos mostrar essas mangueiras aqui, ó, olha essas partezinhas aqui, rapaziada, ó, mangueira, tudo sujo, encardida. Aqui, ó, parte do motor, essa parte aqui do secador do ar-condicionado, mostra aqui também, ó, depois a gente vai fazer um takezão pra vocês, o próprio motor aqui, a gente vai fazer um takezão pra vocês, no final, um clip do antes e do depois, essa restauração que a gente vai, restauração não, né, dessa, como é que posso dizer pra vocês? Navajo. A navajo que a gente vai fazer, tá ligado? Esse detalhamento. Na verdade, a gente ia deixar pra MCC Estética fazer tudo isso, mas é que eu quero, igual eu fiz na BM, eu quero dar um talento, eu quero eu fazer esse conteúdo pra vocês, obviamente que esse carro vai pra MCC Estética depois, pra eles terminarem de melhorar o que eu vou fazer aqui, e fazer por dentro, pulir o carro, fazer tudo que tem que fazer, tá ligado? Mas por hora, pra gente mexer, porque até em MCC Estética a gente vai mexer no carro, e pra gente mexer no carro, eu quero tá com tudo bonitinho, tudo limpinho, pelo menos pra gente parar o carro aqui, né, tiozão, funcionando, e falar, velho, ó, tá parado, tá funcionando, vamos esperar pra gente revelar o carro, mas pelo menos o carro não tá jogando as trastas, tá ligado, rapaziada? Então, é isso que eu quero fazer. Tio, tem pincelzinho aí? Tem. Pega um pincelzinho pra lá? Pega. O carnitinho já tá tampando aqui tudo que a gente não pode molhar, tudo que não... Eu acho que a gente vai tomar cuidado na hora de tacar uma aguinha no motor aí, mas vai arrebentar na água aí, tô nem vendo não. Que, 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 que terminal. Tio, outra coisa. Aqui, ó. Isso aqui também já deu, né? Ah, vou tirar, né? Se achasse um forrinho original, eu colocaria, mas como vai? E outra coisa, tem mais, e tem mais, galera, esse forrinho aqui só vai servir pra pegar fogo no carro, entendeu? Tem que pegar uma chavinha, tem que pegar uma chavinha, senão ele vai... É, tirar as travinhas. Tem que fazer uma poeirona, hein? Vai. Renite que fala. Então vai, vamos, ó, molecada, começar a arrebentar no H7 aqui, deixar ele agir um pouquinho e vir no pincelzinho pra nós ver o antes e o depois. Então vamos começar, rapaziada, ó. Vamos jogar pro negócio ir derretendo em tudo, deixar bem. Vamos olhar todas as partes que a gente vai esfregar. Vai, mano. Tá até os negocinhos tudo original, mano. Prezente, ó. É. Deus abençoe que não molha nada aqui, porque o carro já não funciona. Não funciona por si só, tá ligado? Aí a gente já vem, já molha. Não, mas vai dar bom. Tá ligado? Ó. Vamos ver. Mas calma aí. Que eu saiba, toda lasanha quando lava o motor já nunca funciona. Sempre agarrava no distribuidor, agarra as velas, os cabos de melas. É, não tem distribuidor, né? Tem que olhar o carvãozinho do distribuidor. Sempre da Bel, né, Bel? Sempre. Ó. Tô sentindo o cheiro da limpeza já, galera. Mano, na verdade mesmo, esse H7 aqui o bagulho é louco. O mais massa é que o meio ambiente tá seguro, né? Tá safe com ele. As bobinas também não vão moer as bobinas, né? Não vão ser trouxa assim também, né? Tudo bem que elas são vedadas, mas... Tudo quebrado, né? Vai dar bastante diferente esses lugarzinhos aqui, ó. Vamos olhar tudo primeiro, depois a gente vem esfregando. Não vai ser aquele negócio que eu falo assim, meu Deus, é uma MCC estética. Mas pelo menos pra nós começar a mexer no carro e fazer os próximos conteúdos pra vocês, mano. Até vocês vão se sentir mais... É o que eu vou dizer, mais confortável em casa, né, velho? Com menos sujeira. Só pelo menos pra gente não... Ou não, né? Porque a galera dos inscritos gosta de ver, não vai se sujar, não vai se ferrar. É em vez de se limpir, não vai ser novelinha nutelinha. Virou Nutella, virou Nutella. Tem que se atualizar. Aí tio, acho que é isso aí, né? Deixar de um pouquinho. Só esfregar. Nossa, imagina, se eu mando. Nem percebeu, ó. Cadê? Hoje tem que fechar. Tá aberto, jogou água aqui, ó. Não, aí não foi água. Não foi água, não. Um pouquinho de H7 foi. Tem tapinha? Moleque, aqui é o de originales. Parece que você quer falar. Quer falar mesmo? Fala, pessoal. Deixa não sei o que, não sei o que. Deixa os comentários. Ah, comentar se vocês estão gostando do carro. Verdade. Comenta aí se vocês estão curtindo o carro. Nesse momento eu já assistiro vários episódios. Mas eu nem sei. Eu tô gravando aqui, não faço nem ideia se vocês vão curtir o carro ou não. Não é vinda, tio? Ninguém gosta. Ih, que bosta. Não gostei não. Quem gosta de S3 gosta disso aqui. Ah, não vai gostar. Não é possível. Cara, acha um que montou um... Eu nem sabia que existisse esse carro pra 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 pragar. Sério? Muita gente não sabe que isso é. Vai lá, Jack. Chega aí, cheguei. Nossa. É que vai dar diferença. Menor que a gente jogar água, né? Porque aqui tá... Pode tirar isso aqui? Pode tirar. Vai. Já vir a ser um tudo. Sai todas não, né? Eu tirei a de cima, né? Tem mais uma ali, uma ali, uma lá. Tem mais quatro. Nossa. Ah! Eu tô protegido. Ó, aqui ó, aqui ó, essa parte vai dar pra ver, ó. Nossa, sai tudo, cara. Nossa, malosa cabelinho. Esse cara. Sai tudo, filho. O problema é que é chato, né, mano? É um trampo chato de fazer, rapaziada. É um trampo bem chatinho de fazer, mas... O caritinho depois vai ter que vir aqui na... Na aguinha. Tá desgordando tudo, olha. Já, mano. Sai tudo já. Ô, tio, já chega na... Já chama na... No desengraxamento aí. Oi? Já chama no aguamento aí. Na aguação. Na aguaria. Rapaziada, ó. Olha nessa mangueirinha aqui, ó. Se liga. Olha isso. E o bagulho já vai desfrustando tudo, já. Nossa, mas vai ser chato de limpar isso aqui, meu pai. Deixa eu dar a aguinha aí. Opa. Vai. Pera aí, deixa eu só dar uma... Uma lembrecada em tudo aqui. E você dá uma aguinha só pra arrancar o grosso. E a gente passar o H7 de novo. Porque... Mano, tá muito sujo, velho. Tá muito sujo o carro. Nossa. Que má ideia, velho. A gente vai ter levado pra MCC estética direto. Olha aqui, Jack. Não, mas a gente vai apanhar a prova. Esse produto é bom mesmo, então. Ah, filho. Que... Se não fosse bom, não ia usá-lo, rapaz. Olha. Nossa, olha ali, mano. Carlitinho, só enxágua só aqui, ó. É que aqui tá muito encrustado, mano. Aqui tá aquela... Só pra gente ver o que vai acontecer, ó. Dá um zoom ali, Jack. Vai. Olha. Volta a coisa no bagulho de novo. Olha as mangueiras aí. Aqui, ó. Joga aqui, ó. Ficou novo de novo. O bagulho é tocha, mano. Vou jogar uma madinha e tudo aqui. É, depois nós pegamos os conector que der zica. Aí joga nós... Aqui, ó. Aqui, ó. Joga aqui, ó. Eu nem espregui muito aqui. Só. A tampa de válvula. Aí. Top demais. Top demais. Música Música Acordado, olha aqui Olha o tanto de óleo que eles engraçam as tiras, tio Olha esse aqui do carro Vamos conhecer aquele carro parado 10 anos atrás Olha lá, coisa linda O carro ficou novo de novo, tio Tipo assim, galera Até vou colocar no título lá, fizemos um detalhamento no carro Sei lá, vou ter que inventar algum título, né? Pra chamar a atenção, pra ser legal Mas o que eu quis fazer aqui realmente, mano, é Olha isso aqui É deixar um bagulho apresentável Porque assim, a gente vai desmontar esse carro um dia Vai descontar esse carro uma hora pra fazer o projeto Mas enquanto a gente não desmonta A gente vai cuidando do carro, né, mano? Porque a gente vai ter que mexer um pouco nele Então, é muito mais gostoso e confortável você mexer num carro limpo Do que mexer naquele idade Até desmotiva, mano, mexer em carro sujo, tá ligado? Se eu for fazer isso na sua casa, mano, eu só aconselho você a moiar muita coisa não Não, olha aquele breguinha da Audi branco que ficou ali, ó Olha que bonitinho inteiro Lá, né? Mota lá pra galera Originalzinho, mano, olha aqui Não, dá um zoom aqui, tio Vai sair uma caca daqui agora, ó Vai Dá um zoom aqui, vê se tá pegando bem certinho Ó Olha isso, aqui, ó Ali Não, o bagulho ficou míssil Ah, ai, foda-se, né? Pronto Você já moeu tudo, já mesmo? Já moeu tudo, se tiver que parar, já para de uma vez, entendeu, rapaziada? Mas não, mano, vai meter um arzão em tudo aqui agora Um ar bem forte em tudo Todos os conectores, todas as entradas, né? Teoricamente, é tudo vedado, né, mãe? Só teoricamente Na prática, é outra coisa Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó Se não passou nenhum gatinho Se não ficou nada pra trás Vamos secar Eu vou mostrar pra vocês a diferença De como o bagulho ficou míssil Acho que é isso aí, né, tio? É isso Mas isso aqui, não sei se você quer que vai fazer É isso aí Não, nem que tá fora, mano É que nem precisa realmente, mas Já ficou muito bom, tá ligado? Já ficou muito bom No dia que a gente tirar esse motor Aí sim, sem o motor a gente vai lavar Consegue lavar melhor ainda Melhor ainda, ó Mas com o motor no lugar, mano Olha isso Limpamos até mais porque tá sem a frente, né? Porque se tivesse o carro montado A gente fez isso aqui justamente porque quando a gente tirou a frente, galera Vocês estão aí vendo nos vídeos passados Meus amigos Tava nojento, tá ligado? Nojento, nojento, nojento Agora aqui Olha que bonitinho que tá pra gente montar de volta, mano Olha isso Coisa linda Olha as mangueirinhas Tudo Tudo, ó É Pratinha As peças tudo pretinha Mano, ficou Ficou legal, velho Ficou massa mesmo 15 minutinhos dele É rapidão O H7, mano Ele não agride a pintura Ele arranca tudo o que tem que arrancar Não vai agredir o meio ambiente Ficou top, mano Você gostou? Ô, louco O H7 é bom que ele Os cromados Ele conserva os cromados Ele não agride E, mano Ele limpou tudo Não, e o carro de novo mesmo, velho É, é seladinho Ele inteiro selado Será que eu falo pra galera Quanto eu paguei nesse carro? Eu falo depois Um dia Ah, um dia Vamos deixar mais pra frente Quanto vocês acham que eu paguei nesse carro, galera? Uma Audi Tá ficando difícil de encontrar Audi Boa Esse modelo aqui Se você procurar na internet As boas Os caras pedem R$670,00 Tem as As lasanhas As ruim é com motor AP Porque esse carro que saiu com motor AP também Saiu 2.0 É, já Quando eu comprei Fiquei, maria Eu rodei Isso foi há 3 anos atrás O preço 3 anos atrás Imagina agora Não acho Então, tipo assim Tinha muito carro ruim E detalhe É Muito carro com motor AP Não era nem com V6, entendeu? Quanto você acha que eu paguei nesse aqui com V6? Um dia eu vou falar pra vocês Exatamente quanto eu paguei E aí eu quero ver a reação de vocês Beleza? Vamos secar aqui então? Bora Tá lentinho aqui também, galera Perto da caixa de fusível Deixa eu dar uma eliminada pra vocês verem O bagulho tá bem... Eu já dei uma limpada já Mas tava bem sujão Sabe? Tipo lodo, né, amor? Parecendo um esgoto Deixa eu dar uma limpadinha aqui Não deixa cair dentro da caixa de fusível Mas ele tem um dreninho aqui atrás Então a gente pode tacar água aqui Porque ele vai cair pro dreno, entendeu? Mas eu vou deixar um negócio bonitão, mano Se tiver que o dreninho ferrou Depois é só fazer o vídeo Descobrindo o que queimou no meu Audi Tá preparado pra descobrir o que tem aqui de baixo? Aí, de baixo Doi rato Não É o filtro pólen do ar-condicionado Nossa Ainda bem que é aqui, não é de baixo do Tá nojento Igual o outro lado, mano Você não viu o rato que eu tirei daí? Pronto pro diálogo direito? Rancou o rato lá no fundo do gato Joguei lá no fundo, ó Jura por Deus? Não, o rato não É um bolo de coisa que eu peguei com a mão E fiquei até com nojo de ver Não, vai ter que arrancar isso aqui também, mano Calma aí, vamos arrancar esse limpador aqui Vamos tirar isso aqui Vamos deixar essa parte zeradinha, viado Vamos usar nosso salvador, né Nossa, o jogo disso aqui é de Tramontina Pro Facinho pra gente arrancar É só colocar o pito aqui, ó Catracar o bagulho Fica aqui, uma 14, 13 Esse Tá, soltar é o contato Vamos pegar o compressor Tá solto já? Não é Tão bom que aí você só mostra pros parafusos já sai É porque eu não tava usando Na ideia é ficar solto, né? Só puxar pra cima, Galitinho? É Ai, molecado, pra quem nunca viu, mano Isso aqui faz parte do meu carrinho de ferramentas Jogo de zoque de Tramontina Pro Depois eu mostro pro meu carrinho pra vocês verem lá dentro Mas aí, ó Cara, esse filtro aqui a gente vai ter que trocar uma hora Mas será que convém passar pelo menos um arzinho nele, né? Mentira que você tá falando um bagulho desse Joga fora, você não presta mais, tio É, pra deixar Você não vai ligar o ar Isso aí só tá deixando isso aí Olha, olha Meu Deus do céu Não, o que eu quis dizer Passar um arzinho pra deixar tampando o buraco Pra enquanto não vem outro, entendeu? A proteção vai ali em cima, tio, pra tampar Olha aqui Olha aqui, mano Sujeira acumulada de anos e mais anos Ó Nossa, chega a dar nojo, velho É, isso aí que eu peguei na mão Aquilo ali, ó Aquilo ali, ó Olha o tanto de coisa, entendeu? Aquilo ali sai tudo, ó Esse bagulho aí, ó Fifei a mão aí que você vai tirar isso aí Minha pau Eu tirei com a mão esse bagulho aí Quer tirar? Continua tirando Não, não, não Pode tirar Chama o H7 Chama o H7 Chama Aqui, ó Onde não é lavar a mão isso aqui? O H7 também Ó Se liga, rapaziada Olha como tá hoje Mostra como é que tá Como é que vai ficar, creditinho Agora vem aqui, ó Dá uma esfregadinha Ah, não, mano Em condição de ficar com o carro Descendo a gente não Fala aí, tio O que não é que dá limpar Tem que limpar, né? Já, já fica limpinho já Não, só de saber Que tá mexendo o motor E aqui tem uma casa De um... Um ratinho Deixar os caras Um ratão Da capivara Não, se não lava esse carro Pra botar pra vir na sede É muito perigoso Isso é a casa do rato Isso é a casa do rato A gente tá caçando Entendeu? Pior Nossa Falei pra você Enfia a mão Pega a mão mesmo, vai Tchau, pô Pôzinho Nada mais justo que o pôzinho Eu já tirei É vocês dois Não, que pôzinho Vem aqui Não, vem aqui O jogo é... Não, você não tá vendo o jogo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Olha aqui Olha que eu tirei com a mão aqui, ó Olha isso aqui Pega a mão Pega Não tá valendo O que não tá valendo? É vocês dois agora, tio Não vou, é que procaria Não vou Não vou Se eu não tivesse tirado aquilo lá Esse aqui olhou pra minha cara Que eu tirei e falou assim Ah, que nojo Vai, vamos ver só pra ver o que que ia dar Vai, três, pô Três, pô O que que é isso aí? Perdeu Perdeu O que que é isso aí, mano? É pô, sensacional, pô Tesoura, pedra Eu tava jogando e tava apertando a amostra na mão aí A gente ferrou Jack, eu peguei já Vai, Jack Minha mão não caiu Nem tá tão nojento assim, Jack Minha mão não caiu Nossa Vai Tá chegando, saldinha, viu? Você ia ver o que eu ia fazer com ela Nossa O Jack, tem mais um golinho aqui Mais um restinho Um chorinho Toma um chorinho Sujeira de árvore isso aí Ficou muito tempo, hein? Arvore ficou com o de passarinho Não, não é não É não A minha mão não caiu Do Jack não é que aí também, não? Nossa senhora Eu tava vendo eu perdendo, pô, ainda Olha como tá revitalizando o bagulho, Carlitinho Dá uma olhada Tava entupido, sabia? Por isso que eu não brenava E ficou parado Toda essa sujeira aqui Mano, mas eu tô impressionado o tanto que esse carro é bom, velho Tanto que ele É que a galera não vai conseguir enxergar muito bem, mano Mas dá pra ver que já ficou limpinho já, né? Olha ali Tem uma caneta lá, ó, Diego Tem não Tem uma caneta ali, ó Caneta? Como assim? Não é caneta, não É caneta sim Oi, é caneta sim, cara aí Não tem que ter um furo aqui, Carlitinho? Tem, ó Tá vazando tudo por baixo aqui, ó É, senão esse monte de água vai ter uma parada aí Ô, Diego, joga um pouquinho de água aqui aí no cantinho, ó Nossa, rapaziada O bagulho tá ficando zero, mano Zero, zero, zero Aí, beleza Vamos lá E faço proteção também Mano, vamos aproveitar que a gente tá dando um talento na frente ali Vamos dar um talentão completo, né? Pra gente montar um negócio E saber que não tá sujo por baixo Que tá bem Bem limpinho Bem higienizado Esterilizado Esse aqui tava sujo igual, rapaziada, ó Ficando pretinho de novo Acho que o problema é a gente arrancar esse outro aqui, viu, mano? Arrancar esses bagulhos aqui, ó Obrigado? Vou ter que tirar o limpador também É, vamos tirar, vamos tirar Vamos com a lentinha O talentão top já, mano Arranca ali, ó Mas já Essa parte já fica novinha Aí vai ficar bem mais bonito o conjunto do copo aqui Gente, olha o talento que a gente tá dando nesse carro Mano, tá ficando zero, hein? Ó Ó o talento, galera Faixinha de fusível WD faz o bagulho ficar mais novo ainda Ó, arranquei tudo Vamos tampar aqui, ó Faixinha de fusível, certo? Como é que tá isso aqui? Deixa eu ver Aqui Nossa, olha esse buraco aqui Como é que tava e como é que tá agora, mano Ó, já tá lá É assim, né? É Isso Faixinha de fusível Beleza Olha isso aqui Agora a gente pega aqui, ó Que eu já comecei a jogar Joga aqui pra dar um Uma lubrificada Uma Uma protegida Tem uma luzinha aí? Será que a galera conseguiu enxergar? Dá uma clareadinha Ó, também Esses cantinhos que a gente já fez Ó Não, vai, vai Vai até aqui, ó Nossa, caralho É autocarro Esse tá autocarro mesmo Esse virou autocarro Ó, molecada Deixa eu passar aqui devagar Nossa Ó Olha isso aqui Perfeito, mano Brilhando Perfeito Brilhando Brilhando Sem contar que isso aqui vai ficar pretinho de novo, né? Tá tudo foco Chega de... Tá me incomodando aquele monte de coisa Aquele... Todas essas bagulhas ali em cima Pipa ali em cima, tá ligado? Ó, o homem desse lado aqui também Esse aqui tá sendo aquele vídeo satisfatório, né rapaziada? De desencardir um carro Desencrustar um carro Desencardir um carro encardido É Ó, vamos jogar em tudo aqui Pra dar uma protegida Aqui Jogou uma aguinha aqui de novo Vamos esperar um pouquinho O Jack mexer Mas ó Aqui dentro, mano Aqui dentro tava me incomodando, galera Eu não ia conseguir Montar esse carro de novo E largar aquela sujeira Bruta que tava aqui, tá ligado? Agora sim dá pra gente Montar de novo Pega lá, tio, pra nós Pega aí, Jack O que você quer? Vamos acertar Vamos acertar isso aqui Tio, não tem nada pra gente passar pra revitalizar esse carro aqui? Proca a Gassete já deu uma revitalizada, hein? Ó, já tá bem mais pretinho Isso é plástico Ele tem um vetorio de azul em plástico Mas nem precisa, ó Já tá bem mais pretinho do que antes Tá faltando alguma coisa aqui, não tá, Carlito? O Marcelo tirou, né? Deve estar lá no que é uma coisa Lá atrás? Não, lá no chão, lá deve estar Vou passar aqui pra ficar bonitinho, rapaziada E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá aí, rapaziada Essa foi a nossa Nosso detalhamento, né? Nota pro detalhamento, Carlito Gang 68 Detalhamento gang 68 Nota, Carlitinho? Nota Ah, mas pode falar pra você? Eu não vou dar 10 Porque, tipo assim Dá pra melhorar Dá pra perder mais tempo, é Mas pelos produtos que a gente tem Pelo H7 O que a gente fez aqui É 9 9 Eu falo pra vocês também que é um 9, rapaziada Vai Agora, ó Eu vou dar um zoom Aqui pra vocês Pra vocês verem Os detalhes de tudo que a gente fez Né? Um H7 Com uma mangueirinha O que a gente fez aqui Você tá maluco O produto é muito bom, mano Muito bom, rapaziada Ó Aqui já tava sem a capinha, né? Quando a gente comprou A gente viu nos vídeos aí Mas, meu É que tá esbranquiçado, né? A peça tá esbranquiçada, rapaziada Mas tá tudo limpinho Lá por dentro A peça também Deixa eu dar uma Uma melhorada no aspecto dela, né? Mas, galera Perto do que tava esse carro, meus amigos Olha isso aí Agora dá até, tipo Pra gente começar Realmente Ah, a gente esqueceu Disse aqui, ó Isso aqui a gente vai ter que fazer agora, galera Tá vendo que isso aqui tá sujo? Tava de fora isso aqui Mas a gente vai fazer agora também A gente vai acabar esse vídeo aqui Já vamos dar um talento Tira aí, Jel Pra não queimar nosso filme É, vamos pra lá A gente já faz já Mas aí, rapaziada Basicamente, mano O bagulho ficou muito top Com pouco esforço Né? Um tempinho de dedicação Teve que ter, não teve jeito Mas Melhorou bastante Pra gente poder mexer aqui Sem tá com aquela aparência De carro velho, sabe? Mexendo A gente tá Agora realmente parece Que a gente tá mexendo Num projetinho, entendeu, rapaziada? E, mano Deixa um comentário aí Quem curtiu Quem gostou desse tipo de vídeo Se você curte esse tipo de vídeo Que é que a gente traz cada vez mais E é nóis, rapaziada Fala pra vocês Até o próximo vídeo Fui!